Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai começar agora mais um vídeo da websérie especial apresentada pela Becomex em parceria com Automotive Business. Eu sou Zeca Chaves, editor digital de Automotive Business e hoje vamos falar sobre o caminho rumo ao veículo elétrico e híbrido nacional. Para discutir esse tema tão importante e ao mesmo tempo tão complexo, eu quero apresentar dois experts no assunto. Vamos receber agora Thiago Sugarrara, gerente de assuntos governamentais da Toyota do Brasil e vice-presidente da BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E também tenho o enorme prazer de conversar com Erwin Franjak, diretora-presidente do SAE for Mobility e professor de engenharia da Unicamp. Para a gente dar o pontapé inicial no nosso bate-papo, eu já vou entrar direto no assunto principal. Quais são as expectativas para a fabricação de veículos elétricos e híbridos em larga escala no Brasil? E o que nos aguarda nos próximos anos nessa área? Eu vou começar com o Thiago, pois para ele, veículo eletrificado feito no Brasil já é realidade, porque a Toyota fabrica aqui dois modelos, o sedã Corolla e o SUV Corolla Cross, nas versões híbridas. Thiago, o que você acha? Oi, Zeca. É verdade. De fato, a Toyota já vem há algum tempo trabalhando dentro dessa agenda de eletrificação e a produção de veículos híbridos no Brasil já é uma realidade desde 2019. Agora, em outubro, a gente atingiu uma marca histórica de 25 mil veículos eletrificados, veículos híbridos produzidos pela Toyota aqui no Brasil, e atualmente a Toyota é responsável por 57% desse mercado. O que está acontecendo? O mercado de veículos eletrificados vem dobrando de tamanho a cada dois anos, de acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Há três, quatro anos atrás, a gente começou a saltar de um universo de 3, 4 mil veículos para 12 mil veículos, e no ano passado, mesmo com toda a crise causada pela Covid, o Brasil emplacou quase 20 mil veículos eletrificados. De acordo com as projeções para esse ano da BVE, o Brasil deve passar de 30 mil veículos eletrificados, e esse número se mostra totalmente factível quando a gente pega os primeiros 10 meses do ano. De janeiro a outubro, a BVE já computou mais de 27 mil veículos. Essa agenda de eletrificação através dos veículos híbridos para construir uma agenda de descarbonização, não só para o Brasil, mas para o mundo. E a nossa expectativa é que com a entrada do Corolla Cross, nosso segundo veículo híbrido flex produzido aqui no Brasil, a gente possa aumentar muito a contribuição dessas novas tecnologias na indústria automotiva brasileira. Bacana. E para você, Erwin, qual é o nosso futuro nesse segmento? Então, primeiro, agradeço a Izeca e Tiago, né? Acho que é uma honra estar com os dois aqui. O Tiago, representante da Toyota, que vem fazendo essa atividade de trazer hibridização há muito tempo, né? Ela foi pioneira, acho que é a maior empresa de hibridização do mundo, né? Com o Cruze, né? E a gente vinha acompanhando isso há muito tempo e não via a hora de vir para o Brasil. O Cruze já vinha há um tempo atrás, né? E agora vocês tomaram a iniciativa de fazer o primeiro híbrido flex do mundo aqui no Brasil. Então, vocês estão de parabéns, é um orgulho e é um carro que eu... É o meu sonho de consumo, né? Agora o Corolla Cross é perfeito. Eu acredito que ele veio para ficar. Porque a busca que a gente tinha por ganho de eficiência, eu acho que a gente resolveu muito com essa versão, né? Quando a gente fala que na cidade eu consigo ter um consumo igual da estrada, poxa, isso é algo que... Ainda mais nessas cidades, está cheio de lombadas, está cheio de coisas para as pessoas conseguirem regular suas velocidades, né? Eu acho que esse carro, ele vem para contrabalancear essas demandas. Porque o frear agora não é jogar energia fora, né? O frear é você reaproveitar a energia para a próxima aceleração. Então, esse conceito, para mim, ele faz todo sentido. Ele tem que gerar os mecanismos para que isso seja uma realidade, porque é um bom... É um bem para a humanidade, é um bem para a cidade, é um bem de sustentabilidade, né? Ainda mais nós que temos etanol, que ele, na raiz, já é descarbonizado. Então, como solução definitiva para o mercado nacional, eu acho que essa não tem melhor. E além de aproveitar todos os recursos que nós temos aqui, né? Toda estrutura, infraestrutura de produção, a cadeia produtiva, desde a mineral até o produto final, nós temos uma solução em casa aqui, né? E a Toyota, ela vem sendo uma das molas impulsionadoras, né? Para que a gente avance nessa tecnologia, traga toda a visão global de futuro, presente hoje em dia nesses modelos que ela está lançando. Então, eu acredito que esse modelo veio para ficar e o Brasil tem toda a condição do mundo de se estruturar para fabricar tudo isso no Brasil. E é o que nós estamos tentando fazer aí, com várias atividades em conjunto aí. Bacana, Évin. Agora, eu quero perguntar sobre o processo de fabricação. O que a gente aqui sabe fazer aqui no Brasil, que a gente já tem tecnologia, mas também quero saber o que a gente pode avançar quando o assunto é veículo elétrico e híbrido. E aproveitando o tema, quais são os principais desafios técnicos que teremos pela frente? Évin, o que você acha? Começa agora? Vamos lá, então. Se você observar as tendências dos últimos anos, o Brasil vem trazendo cada vez mais oportunidades, no passado, para novas montadoras se instalarem no Brasil, com um volume crescente, que depois retornou. Se você for ver lá, até 2011, nosso volume só crescia, 2012 estabilizou e depois começou a cair. E hoje, o volume que nós temos aqui, por unidade de produto que cada montadora fabrica, já não é um grande volume que se possa fazer uma ação de nacionalização baseada em volumes. Apesar de ter um volume grande, o nacional é muito distribuído entre vários produtos. E com isso dificulta todo o novo lançamento a gente fazer uma análise de competitividade no mercado nacional. Então, já vem acontecendo já há muito tempo a busca de como ser competitivo nessa situação. Quer seja a gente sendo centro de produção de alguns produtos exportados, como a gente também sendo competitivo em sistemas de troca rápida de ferramentas, coisas do tipo, que possam rapidamente fazer as reconfigurações como repadronizações de produtos. Então, a gente vê essa uma tendência forte, o Brasil tem tentado competir nisso, mas como os nossos, digamos assim, nossos grandes players nacionais, os grandes montadores nacionais, são todas globais, né? Elas fazem uma análise de mercado global. E elas fazem essa análise de competitividade e buscam em cada uma das regiões onde ela tem a melhor condição de fabricar aquele produto. Então, nós estamos aí frente ao mercado global e que a gente precisa se tornar competitivo. Então, a nossa grande missão é conhecer o mercado global, conhecer quem está hoje fazendo as coisas da melhor forma e com essa visão, trazer essa visão para a cadeia nacional e tentar encontrar formas de atualizar a nossa cadeia. Então, a gente tem aí parceiros como o Adenso, como o Bosch, como as montadoras todas, Vianfávia, discutindo todas as cadeias importantes onde a gente mais depende da cadeia automotiva para que a gente encontre alternativas e ser competitivo globalmente aqui no Brasil. Então, essa é uma atitude aí que vem crescendo e acho que com participação de todas as associações e com o governo, enfim, é um tema que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque as condições de contorno mudaram muito. Certo, Herbie. E, Tiago, você que conhece essa experiência de fazer um veículo eletrificado no Brasil, qual é a sua avaliação? Olha, Zeca, o Brasil tem uma série de competências e a gente tem plataformas globais que podem ser e devem ser adaptadas à realidade nacional. Um exemplo é a questão dos biocombustíveis. O Brasil é um pioneiro no uso de biocombustíveis e a Toyota, entendendo essa competência, entendendo as oportunidades por trás disso e com compromissos muito claros de descarbonização até 2050, passou a investir na questão da eletrificação combinada com biocombustíveis. A nossa engenharia do Brasil, não só da Toyota do Brasil, mas também dos nossos fornecedores, trabalhou muitos anos para chegar nesse resultado do Ibrido Flex, que é fazer a junção da eficiência do motor elétrico com a autonomia do biocombustível brasileiro. O interessante é que as pessoas acham que essa história começa em 2018, 2019, quando a Toyota lança o Corolla Ibrido Flex. Mas a verdade é que essa competência e esse desenvolvimento, ele já vem há uma década sendo gerido dentro da empresa. Os primeiros veículos Ibrido chegaram no Brasil em 2008 e a gente pôde fazer uma série de experiências, inclusive com o apoio das universidades locais, da Petrobras, para testar o combustível brasileiro, que tem essa mistura dos biocombustíveis como o etanol, para começar a entender qual era essa relação e esse uso. Os nossos engenheiros trabalham muito, inclusive nas particularidades que existem entre o motor flex trabalhando com o motor elétrico. Então a gente tem que trabalhar mais nisso, a gente tem que aproveitar essas competências da engenharia brasileira, da indústria automotiva brasileira, para construir veículos de baixa emissão de carbono, tendo em vista os compromissos, inclusive, que foram firmados na COP e que são desafios globais. Tiago, só quero pegar uma carona na sua pergunta aí e vi que você falou, a gente tem falado muito sobre o híbrido, mas queria falar um pouquinho sobre as dificuldades de fabricação de elétrico. Imagino, apesar de você ter ali sistemas meio parecidos, mas você tem alguns desafios um pouco diferentes, abaixo da bateria talvez seja o caso mais claro. Me fala um pouquinho sobre as dificuldades quando a gente falar especificamente de elétricos. Olha, os Battery Electric Vehicles são veículos que demandam basicamente um motor elétrico e uma bateria com capacidade de carga para fazer esse veículo se movimentar. A escala hoje dos veículos eletrificados no Brasil vem crescendo, como a BVA destaca, vem dobrando de tamanho, mas ela ainda é muito pequena nessa base de 2 milhões de veículos que vão ser comercializados esse ano. A projeção é que, mesmo com todo esse crescimento, os veículos eletrificados vão corresponder a 1,5% desse universo, sendo que quase 90% desse universo vai ser basicamente de veículos híbridos. Quando a gente olha para os Battery Electric Vehicles, eles também estão avançando, mas em uma velocidade menor. Alguns desafios, que não são apenas em relação à bateria. Hoje, todo o conjunto de baterias tende a ser importado, ele vem de outros mercados. À medida que a gente tiver um ganho de escala, e a indústria automotiva, o mercado automotivo brasileiro, ele é muito significativo, a gente falou de 2 milhões, mas ele já foi de 3,8 milhões de veículos comercializados ao ano, deve-se criar condições para que novos fornecedores venham para o Brasil também, no intuito de nacionalizar alguns desses componentes. Existe também um desafio com relação à infraestrutura. Então, os veículos plugins, eles demandam uma infraestrutura de carregadores, sejam de carregadores lentos, sejam de carregadores rápidos, que precisam ser ofertados principalmente nas rodovias para poder aumentar o range, a autonomia dos veículos, dos battery electric vehicles, circuncerem o que está acontecendo. Existe um esforço muito grande, por exemplo, da BVE, para discutir infraestruturas, junto com as empresas de energia, junto com concessionárias de rodovias, junto com várias startups que começam a surgir no Brasil justamente para dar conta dessa demanda da questão da infraestrutura. Então, é um mercado nascente, a gente ainda tem muito a evoluir, é necessário também que hajam políticas públicas convergentes para ajudar a construir as bases para esse mercado. É muito importante não descartar nenhuma rota tecnológica. De novo, a Toyota apoia todas as rotas tecnológicas, mas entende que existem particularidades em cada mercado que precisam ser observadas para que a gente possa oferecer o melhor produto para o consumidor, atendendo as expectativas, as demandas, a realidade da infraestrutura e a necessidade do usuário. Ótimo. Bem, tem um tema... Permite comentar, Tia? Eu acho que tem o lado também que nós temos que observar que os híbridos também têm uma bateria, os híbridos também têm um motor elétrico, e isso varia muito, desde um 48 volts, que é alguma coisa de 10% a 15% da energia elétrica, até um sistema integrado, como o da Toyota, que já vai no próprio câmbio, numa eletrificação integrada no próprio câmbio. E se a gente chegar para o Brasil, nós tivemos uma mudança de perfil de usuário, de consumo de carros novos, onde o câmbio automático virou basicamente a grande maioria. Então, o câmbio automático é um item que a gente sempre importou e continua importando, e nesse caso, o híbrido, no caso da Toyota, também é um tema que acho que o volume chegou num ponto que a gente pode já realmente trabalhar numa visão de nacionalização desse produto, que ele é um produto tão importante, no nível de manutenção, reparo, enfim. É um tema que, se a gente compra um carro e depois de muitos anos, como é que a gente está manutençando um câmbio automático? À medida que ele for, se tornando nacional, e tem muito a ver com a hibridização isso. E eu acredito que a hibridização vai acelerar o volume local e vai permitir que outros players de fabricação, quer seja de baterias, quer seja de soluções eletrônicas, integração, sistemas, vão também vir para o Brasil com esse avanço que nós temos pela frente. É verdade. É verdade. Bem, agora eu vou entrar num tema que interessa muita gente, especialmente quem trabalha no setor, que é nacionalização. O que a gente pode fazer para aumentar o nível de nacionalização de componentes? Eu vou passar para o Erwin. Olha, essa pergunta é uma pergunta que eu vivi a vida inteira. Você sabe, eu trabalhei 35 anos na Bocha, trabalhando com a busca de soluções para o mercado nacional. Fizemos muitas nacionalizações, trouxemos muitas linhas para o Brasil e estamos vendo a dificuldade de continuar com isso. E essa demanda por linhas flexíveis de baixo volume é um tema central para todo mundo que está aí. E a gente entende que esse esforço de nacionalização não precisa ser entendido de uma forma na cadeia inteira. Se a gente for ver hoje os campeões de fabricação local, eles têm uma percepção de cadeia muito forte, que seja os europeus, como a Alemanha, o Bloco Oriental, assim como a China, enfim. Eles têm uma visão de cadeia desde a matéria-prima até o produto final muito bem definida e alinhada com todos os agentes envolvidos, suas associações, o governo, enfim, e as políticas que permitem que isso continue crescendo. Então, esse é um tema que o Brasil começou a olhar, tem o grupo do Ministério da Economia, agora, que incorporou o Ministério da Indústria de Comércio do passado, que criou o Inovar Alto, que criou o Rota 2030, agora está trazendo outras plataformas para a gente pensar o Brasil nessas cadeias todas. Então, isso é um foco que a gente tem que dar, porque nós somos uma das, entre as dez maiores indústrias automotivas do mundo, não só de consumo, mas também de produção local, com a cadeia inteira bem instalada no Brasil, e que vem sofrendo pressões gigantescas do mundo. Então, nessas pressões, nós temos duas opções, ou desistir, ou correr. E acho que nós estamos querendo correr atrás das alternativas para que a gente possa fabricar, olhando desde a fabricação do minério, como é que esse minério pode se transformar em matéria-prima mais evoluída aqui no Brasil, e como essa matéria-prima pode auxiliar a cadeia inteira nacional a ser mais competitiva, uma vez que grande parte da matéria-prima que é usada na cadeia automotiva tem a ver com aço, tem a ver com produtos que o Brasil tem em grande quantidade e que se a gente trabalhar numa visão Lean nacional, nós somos um país tão competitivo ou mais do que a China. Então, a questão de uma decisão e uma orientação política e com a parceria de todos que estão aqui presentes e com grandes competências, a gente pode realmente ter um polo nacional de fabricação competitiva ou global. É uma decisão e um trabalho grande, gigantesco a ser feito. Mas só a União vai nos permitir fazer isso, não é competindo, é co-o-petindo. É um jeito diferente de pensar que o mundo está fazendo isso, a gente precisa começar a pensar dessa forma sustentável aqui no Brasil também. Bacana. E você, Diego, o que acha? Como é que dá para a gente nacionalizar mais? Olha, quando a gente fala de eletrificação, três componentes saltam aos olhos, a questão do motor elétrico, a questão da bateria e a questão do inversor. O inversor é aquele equipamento responsável por permitir, inclusive, ganhos de aproveitamento que o Irving comentou anteriormente, onde o veículo, por exemplo, quando está freando, ele faz uma regeneração de parte dessa energia para recarregar o carro. A verdade é que quando a gente põe um motor elétrico em uma bateria com capacidade de carga maior dentro de um veículo, seja ele um battery electric veículo ou um híbrido, a gente começa a ter uma série de oportunidades para trabalhar melhor a questão das emissões, o aproveitamento energético. Já existem hoje algumas empresas aqui no Brasil, inclusive fornecedores de componentes, com um know-how e uma capacidade, inclusive, para fornecer motores elétricos, em alguns casos, inversores, e já existem alguns esforços, principalmente, no caso de veículos pesados, ônibus, caminhões, que começam a despontar com algumas soluções, até no campo dos battery electric veículos muito interessantes. Eu acredito que, nos próximos cinco anos, principalmente, com alguns compromissos do poder público, não só do poder público federal, mas também municipal, a gente comece a ver um volume maior de ônibus, por exemplo, ônibus elétricos circulando na cidade de São Paulo, essa é uma expectativa que se tem. E quando a gente fala dos veículos de passeio, é o que o Irving comentou, a gente vai precisar também de políticas públicas para orientar um pouco para onde a gente deve ir. A gente não quer que, hoje, o governo diga qual a rota tecnológica. É importante que o governo defina, que a sociedade defina qual é a meta e que cada montadora ela desenvolva as suas estratégias para atingir isso. Então, o Brasil não pode fechar as portas para nenhuma rota tecnológica e existem, cada montadora tem uma estratégia. Talvez algumas montadoras possam, no futuro próximo, se juntar, possam unir forças para trabalhar em algumas rotas tecnológicas e aprofundar, por exemplo, a nacionalização de alguns componentes chaves para esse processo de eletrificação no Brasil. Bom, então, pelo carona nesse assunto sobre nacionalização, vou falar ali sobre um programa que o governo brasileiro lançou, que é o Made in Brasil Integrado, o MIB, que é um projeto do Ministério da Economia que quer aumentar a competitividade das cadeias produtivas do setor automotivo. Erwin, você pode dar um panorama sobre o que exatamente é o MIB e explicar como é que ele pode ajudar a desenvolver a mobilidade elétrica no país? Certamente. É um projeto que, talvez, conta a origem dele, quando o Brasil, lá no início dos anos, no início de 2020, quando a pandemia começou, nós tínhamos a demanda de fabricar, não, de termos, 15 mil ventiladores que estavam sendo importados da China aqui, e naquele momento a demanda global foi muito grande e o Brasil não pôde trazer os 15 mil de lá e ficamos, assim, sem alternativas locais. E aí, o Ministério da Saúde entrou em contato do Ministério da Economia e pediu uma alternativa, ver como a gente poderia ajudar as indústrias pequenas que tinham no Brasil na área de equipamento hospitalar a ampliar a capacidade deles em torno de mais de 30 vezes, em menos de 3 meses, né? Então, esse era o desafio que existia. E aí, fizemos um grupo de trabalho juntando várias montadoras, vários sistemistas, né? Onde a Toyota teve um papel fundamental, a Volkswagen, Mercedes, Bosch, a BB, enfim, toda a cadeia de tecnologia que estava aqui se envolveu entendendo a crise e a demanda, né? E a dificuldade de fazer isso e criamos um trabalho, assim, super coordenado com parcerias que eu nunca tinha presenciado, eu representando a Bosch na época, convivi com o grupo central que estava em Brasília, que avaliava o pacote das 15 mil e com um grupo específico de uma das quatro que realmente fabricavam no Brasil. E fizemos um consórcio de trabalho e de lá a gente conseguiu soluções que a gente nunca faria numa situação normal, né? Nós trabalhamos juntos, assim, empresas que, de certa forma, são concorrentes, algumas outras são parceiras, mas nunca com esse objetivo. E sem perguntar o porquê, quanto custava e como fazer, a gente encontrou alternativas de juntar dois fornecedores, fabricar uma peça importada no Brasil que não tinha como trazer de fora e conseguimos realizar o desafio de uma forma única. E percebemos que a gente, nessa configuração que a gente criou, conseguir fabricar um ventilador pulmonar não é qualquer coisa, né? Não é experimental, era um produto existente que tinha uma série de especificações e se você ver a especificação de um ventilador pulmonar, ele é muito parecido com o de um motor de combustão interna. Ele tem sensores que medem pressão, volume, ele mede ciclos de compressão, de expansão e de escape, enfim, nossa, a gente aprendeu ter muita sinergia e similaridade. E esse grupo, após entregar dentro do prazo, né? Até antes do prazo, os 15 mil ventiladores, né? Num custo muito menor, numa qualidade muito melhor e desenvolvendo processos em quem não tinha exatamente como criar os melhores processos. A Toyota foi fantástica lá de ensinar o Kaizen, o Lean, dentro da visão de Toyota Production System, né? Acabou sendo inspiração pra quase todo mundo que tava lá junto com esse processo. E eu tive a sorte de viver isso junto com os colegas lá da Toyota, da Mercedes, da Caola, e eu não vou falar todos aqui, mas muitos, todos colaboraram. E no fim, quando acabou, a gente foi fazer uma festa de despedida e comemoração, aí falou, poxa, a gente não vai despedir? Isso que a gente criou tem um valor muito maior do que só salvar vidas através do ventilador, a gente pode salvar a nossa cadeia inteira com esse jeito de pensar, né? E aí ligamos pra Margarete de lá mesmo, a Margarete falou, conta com a gente, nós já vamos começar a trabalhar nisso agora. E aí já começamos a disparar um grupo que começou a estudar o que tinha na cadeia do ventilador, né? Que foi um sucesso, como é que eu podia transferir pras cadeias produtivas na área de... da indústria automotiva, né? E junto com vários players e pessoas altamente competentes, né? Como presidente do IPT, presidentes de empresas, diretores, especialistas, faculdade de engenharia e muitas empresas conseguimos construir um processo. E esse processo foi aplicado dentro de alguns grupos de trabalho focado no que o Brasil mais importava, né? E hoje estamos aí com... nascemos com cinco grupos de trabalho focado num volume bastante considerável de coisas que a gente importa, entre metálicos, plásticos, eletroeletrônicos, enfim. E aí quando veio a crise dos semicondutores, criamos o sexto grupo de semicondutores que está atuando brilhantemente aí e está fazendo a diferença junto ao governo, está participando da discussão de PADIS, de projetos estruturantes no Brasil inteiro. Temos o grupo agora de discussão de baterias de lítio para visões híbridas, pensando já no futuro, se preparando para essa cadeia e está surgindo outras discussões sobre hidrogênio e tudo, como é que a gente pode estrategicamente estudar a cadeia nacional para que ela se prepare para o futuro que a gente tenha mapeado pela frente, né? Então, é algo que eu sempre imaginei que a gente devia ter e nunca via acontecer, agora esse Mibre começa a trazer uma inteligência para a criação de cadeia produtiva nacional. Boa, jóia. E você, Thiago, quer complementar alguma coisa? Olha, eu acho muito justa a homenagem que o Irwin fez, inclusive, aqui a todos os engenheiros e técnicos da indústria brasileira que estiveram envolvidos nessa linha de frente para recuperar os respiradores. Parece que faz muito tempo, mas foi ontem. E aí, acho que uma das várias lições que a pandemia deixa para a gente é a importância da indústria como um todo para o Brasil, né? Essa é uma questão, inclusive, de segurança nacional. E aí, também, a importância da gente ter políticas públicas orientando o desenvolvimento da indústria, a importância da Secretaria da Indústria dentro do Ministério da Economia, que é um indutor de políticas para desenhar rotas, caminhos que podem ser percorridos por essa indústria, atrair novos investimentos e, consequentemente, agregar tecnologia para o Brasil. A gente teve uma experiência muito bacana no setor automotivo, que foi o Inovar Alto, que vigorou de 2013 até 2017. E, na sequência, a gente teve o Rota 2030, que deveria aproveitar muito do aprendizado do Inovar Alto e continuar direcionando a indústria, principalmente com metas de eficiência energética, mas, hoje, a gente precisa dar continuidade a essas políticas que foram desenhadas no passado e que precisam ser aperfeiçoadas para orientar o desenvolvimento da indústria automotiva. Perfeito. A gente falou muito aqui, acabamos de falar agora sobre nacionalização, como tornar os componentes locais. Agora, eu quero saber o outro lado. Quais são os itens que dificilmente seriam nacionalizados no Brasil? Erwin, o que você acha? Olha, do que eu vi, é uma questão de decisão só. Eu acredito que se a gente criar um cenário político onde o governo se envolva, as empresas se envolvam e for importante, eu acho que a gente não tem limite. Eu aprendi isso com os ventiladores, é só a gente definir onde a gente quer chegar e o que é importante para o país. Se a gente conseguir pensar Brasil antes de tudo, eu acredito que a gente tem como resolver qualquer dilema. mas assim, se a gente olhar para a nossa situação atual, a nossa grande dificuldade são os baixos volumes. Baixo volume, quando você fala em produção, qualquer investimento, na hora que você vai ratear no volume de peças, ele acaba deixando de ser competitivo. o grande segredo é como juntar esforços em cooperativas nessa área para que a gente reduza os investimentos e ele possa ser compartilhado entre outros produtos. Isso nós estamos fazendo no MIB, olhando para cadeias, por exemplo, de rádios, alto rádios, multimídias, que tem lá inúmeras peças que são muito parecidas entre elas, mas cada uma é um volume pequeno para aplicação. Como é que eu faço um trabalho de juntar tudo isso e criar um grupo que possa ser competitivo globalmente, fabricando aqui no Brasil as variantes todas aqui. Então, é outro jeito de pensar e a gente tem que começar a se orientar perante os nossos desafios. E a gente tem que olhar para isso não como uma empresa A, B ou C, que pode entender como um interesse único, específico, mas pensar como o Brasil precisa disso, quais empresas participam dessa necessidade. E em função disso, as empresas que estiverem lá vão ajudar elas e o Brasil a sair de uma situação de inviabilidade de produção nacional. Então, dentro da cadeia dos metálicos, a gente está vendo lá o que a gente mais importa é peça metálica acabada. O volume maior de importação nossa é essa. Por quê? Porque as nossas ferramentarias, nossas capacidades produtivas locais, elas ficam muito defasadas do que o mundo está fazendo lá fora. Então, se a gente não atualizar nossas ferramentarias, atualizar os nossos processos de produção de ferramentas e gerar a matéria-prima adequada para as ferramentas aqui no Brasil, nós não vamos ter peças escracabadas aqui no Brasil. E assim mesmo como a produção do aço tratado final para poder estampar, para poder... Porque muitos desses, às vezes, a gente acaba não encontrando disponível no Brasil. Então, todos esses problemas que a gente trata numa empresa não tem solução. Na hora que você junta dentro do MIB e vê que 20 empresas têm aquela demanda por aquele aço, vamos chamar todas elas e junto com o governo vincular isso com quem pode produzir e tentar acelerar isso. Então, é um trabalho de união em torno de demandas locais. E o MIB veio, na verdade, para construir essas oportunidades. Tiago, você acha que tem algum item que é mais complicado nessa cadeia? Eu concordo com o Irwin. O limite do Brasil, quem vai dar é o brasileiro. São as nossas políticas, é a orientação que a gente está construindo hoje. Eu só não concordo com o tamanho do mercado. O mercado brasileiro não deve ser um limitador para pensar o tamanho da nossa indústria. E a indústria automotiva aprendeu isso justamente no momento mais duro com as crises que a gente teve nos últimos anos que reduziram de 3,8 para 2 milhões de veículos ao ano. Uma das saídas para isso é trabalhar competitividade e exportação. O Brasil não precisa ficar limitado a 2, 3 milhões de veículos. A indústria automotiva pode produzir 4, 5 milhões se assim ela for provocada e se assim ela estiver competitiva. Então, vamos falar de políticas públicas. O que o governo brasileiro pode fazer para ajudar a desenvolver essa indústria e ampliar os volumes de produção? Exportação. O Brasil pode sim ser uma plataforma de exportação primeiro para a América Latina e para outros países no mundo. No caso da Trata a gente aprendeu muito isso e hoje o Corolla Cross produzido em Sorocaba, por exemplo, 30% da produção é destinada para exportação. isso tem dois méritos. Um, exportar é um indicador de competitividade. Plataformas globais podem ser exportadas para qualquer mercado porque são os mesmos veículos. A questão é será que a gente consegue produzir veículos com custos menores do que a Tailândia, a China, os Estados Unidos? Eu acredito que sim. Só que para isso a gente precisa definir estratégias mais claras, fazer acordos comerciais. A gente não pode só depender do mercado da Argentina, a gente tem que exportar para a Colômbia, para o Chile. Um exemplo, a indústria automotiva brasileira aumentou muito as exportações recentemente, mas a gente está limitado por alguns acordos comerciais com cotas. O governo brasileiro precisa apoiar um pouco mais essas discussões para ampliar essas cotas de exportação para a gente criar novos mercados. Outras políticas públicas importantes, a gente estava falando da indústria do ferramental, que é muito forte principalmente no ABC e no sul do país. Essa indústria teve um renascimento, um sopro de vida dentro do Inovar Alto quando se estabeleceu que despesas de engenharia poderiam ser feitas em investimentos só que isso não teve continuidade no Rota 2030. Existem políticas estaduais, por exemplo, que podem ajudar a indústria de ferramental do ABC. O pró-ferramentaria, por exemplo, pode permitir que bilhões de reais que as montadoras têm em créditos acumulados de CMS com o governo do estado de São Paulo possam ser destinadas para fazer com que essa indústria de ferramental do ABC renasça. E aí a gente tem outras ações que, de novo, estão muito ligadas à discussão de metas de eficiência energética. É necessário falar mais sobre a eletrificação, seja pela hibridização ou pela eletrificação pura e também, por que não, outras rotas tecnológicas como hidrogênio para que o Brasil acompanhe esse desenvolvimento. A gente não pode ficar defasado tecnologicamente. Perfeito. Gente, o nosso tempo aqui está praticamente acabando. Então, vamos me despedir aqui fazendo uma última perguntinha com uma respostinha rápida que é sobre a vocação do Brasil. Eu queria saber, por acaso, a nossa vocação aqui vai se concentrar em produzir carro híbrido, que é um tipo de produto que se adequa melhor a mercados emergentes como o nosso, e também porque, como a gente já falou agora, tem o etanol que já faz o papel dessa descarbonização na mobilidade. e, portanto, dessa maneira, o veículo elétrico vai ficar só como complemento da produção ou, em algum momento lá na frente, a gente vai ter que abraçar os elétricos puros como já vai ter acontecido na Europa e nos Estados Unidos. Erwin, qual a sua previsão? A minha visão é de que as plataformas globais que vão surgir novas vão vir preparadas para o elétrico e não vão vir preparadas para o motor de combustão. Então, essas plataformas vão ser muito queridas aqui de todo mundo porque a gente vai ver isso no mundo todo e vai querer aqui no Brasil e quem trouxer vai vender super bem. Então, eu vejo a plataforma elétrica, ela é um destino e o Brasil vai se preparar para isso como já está se preparando. Então, eu acredito que nós vamos nos preparar para a fabricação das baterias de nítio. Nós temos aí pesquisadores junto com a CBMN, junto com o Toshiba, junto com o Senai de Baterias, junto com, enfim, universidades, Unicamp aqui fazendo células locais, usando o grafeno, usando soluções aí com nióbio, trazendo grande evolução na disponibilidade de energia em baterias. Eu acho que o Brasil não vai ficar fora disso, não. E nós vamos transformar a nossa indústria através da nossa indústria mesmo aqui. Então, eu acredito que vamos ter no início dificuldade, mas nós vamos acabar encontrando alternativa para trazer a plataforma elétrica produzida nacionalmente também. Eu acredito nisso de verdade. Ótimo. Tiago, e qual é a sua visão? Zé, a eletrificação é um caminho sem volta para essa agenda de descarbonização. Eu só não concordo quando a gente fala sobre o veículo híbrido, porque o veículo híbrido ele é uma solução para os mercados emergentes e para os mercados maduros. O Corolla Cross, o Corolla Sedan fabricados no Brasil são os mesmos, é o mesmo Corolla Cross, o mesmo Corolla Sedan que se comercializa no mercado americano, é a mesma plataforma. E a introdução, o início da fabricação de veículos híbridos auxilia nessa transição da indústria automotiva. Porque como o Irwin estava comentando, o veículo híbrido também tem um motor elétrico e uma bateria. Ou seja, o ganho de escala dessa tecnologia vai permitir também que no futuro a gente desenvolva fornecedores para esse processo de eletrificação. Mas os veículos, os battery electric veículos também vieram para ficar, serão uma realidade no Brasil com o passar dos próximos anos. Que ótimo. Bem, chegamos no final da nossa conversa, chegamos também ao final de mais um capítulo desta websérie especial apresentada por Becomex e Automotive Business. Quero agradecer muito, muito a presença do Irwin, do Tiago e convidar você que está nos assistindo a acompanhar os outros episódios da série. Até o próximo vídeo. Obrigado, Zeca. Obrigado, Tiago. Grande abraço a todos. Forte abraço, pessoal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.